Fala galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós vamos fazer um vídeo sobre ovo maltine, galera. Quem aí não ama ovo maltine? Hoje em dia o ovo maltine vem em tudo, no sorvete, no café, na waffle. Nossa, em tudo? É mesmo, é? Em tudo, vem em tudo o ovo maltine, galera, e ele é uma delícia, né amor? Nossa, e quem não ama, né? É muito gostoso o ovo maltine, assim, quando ele tem alguma coisa, geralmente em sorvete, né amor? Isso. O sorvete quando tem o ovo maltine é uma delícia, mas o ovo maltine tem lançado alguns produtos diferentes. Isso, na verdade, as marcas, galera, estão, assim, colocando o ovo maltine no meio. Por exemplo assim, igual esse daqui é da marca do ovo maltine mesmo, eles criaram esse daqui que é o ovo maltine tipo suíço. Isso, é tipo suíço, pode tomar com leite, né amor? Isso. Meio que um nescau que você vai bater, ele vai tomar no leite. E será que ele é diferente? Não sei. Não sei, vamos ter que experimentar, né? Vamos ver na hora de nós preparar, parece que é... Mas pela capinha... Parece um café mais clarinho, café com leite, né? Isso, vamos ver se vai mudar o gosto, se vai dar alguma diferença, o que vai mudar. Vamos ver o que vai acontecer, né amor? Sim. E aí agora essas barrinhas aqui do ovo maltine, morse... Essas daí é uma delícia, com certeza deve ser muito boa. Na verdade eu nunca vi, é totalmente lançamento. Lançamento. E aqui na verdade eu fui... Foi enganada, né amor? Aconteceu um deslize da natureza, né? Enganada. A gente era pra ter aqui chocolate ao leite. Um branco e um mesclado. Isso, era pra ter um de cada. Mas na hora lá de colocar na caixinha... Com certeza ele não viu. Ele não viu e colocou dois mesclados, né amor? Então eu fui enganada. Não foi porque não tinha, assim, pra vir as coisas, ele... Com certeza não, foi por engano, né? Aí eu mandei um recadinho pro vendedor, mas infelizmente nenhuma resposta eu tive. É, com certeza não deu tempo, né amor? Mas acontece, acontece. É assim mesmo a vida. Que vergonha, hein? Que papelão! E também temos esse daqui, explica amor, o que é essa delícia? Essa delícia aqui, ela é como se fosse assim, uma junção de muitos ovo maltine coberto com chocolate. Como se fosse uma pipoca. Você falou em pipoca. Como se fosse um amendoinzinho cri-cri. Isso. Nada a ver. Não, nada a ver, irmão. Não, nada a ver. Não, mas é tipo assim, ovo maltine coberto com chocolate. Ovo maltine coberto com chocolate, isso tem a ver. Tem a ver, né? Isso tem a ver. Então é isso, galera. Nós temos uma arara aqui olhando pra nós. Agora, na verdade, ela é uma canina. Ela é um cachorrinho, mas ela parece uma ararinha. Porque ela trepa em cima do seu papo e fica ali assim, olhando pra gente. Sério? Fazendo jogo do sério. Vocês estão falando sério isso? Bom, mas enfim, galera. Nós temos três produtos da ovo maltine aqui. Vamos testar. Eu tô mais curioso pra esse tomar com leite. A verdade não. A verdade eu tô mais curioso pra essas barras, chocolate. As barras, as barras. E por qual que nós vamos começar, já que tudo é diferente aqui hoje? Sei lá. Como você escolhe? Eu vou escolher por esse daqui. Porque esse daqui a gente já comeu no McDonald's. Quando veio o sorvete de casquinha, né? Sim. Veio nesse aqui no pacotinho. A gente já mostrou um pouco e é uma delícia, né? É uma delícia. E agora vamos ver. E você viu que a embalagem é tipo um potinho, bem chique, grão fina. Eu ia falar que é difícil de abrir, não. Mas tá escrito que é abrir. 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 Daí você tira o lacrezinho e abrir. E agora... Diferente, amor. Não, esse aqui é como se fosse um mentos. Um mentos. E morreu. Tem cheiro de chocolate. Nossa, cheiro de chocolate. Mas espera que eu vou montar de novo a embalagem pra nós mostrar certo. Vamos ver. Fica aí, gente. Mas já quase conseguiu destruir a embalagem. Bem, na verdade... Vou até dizer, amor. Essa embalagem... Já veio destruída. Não, fui eu mesmo que destruí. Aí, agora deu certo. É pra fechar aqui, ó, galera. Você pega a embalajinha, ó. A embalajinha bonita, da hora. Daí você quer comer, você abre aqui, ó. Nossa, esse é muito bom. Nossa, isso aqui... Ele tem gosto de bis. Mas ele tem gosto de ovo maltinho. Sim. Mas a crocância dele, assim, quando você come, parece um bis. E agora, quem inventou isso, ó... Vou dar um prêmio. Muito bom. Ele é bem mais docinho, né, amor? Bem mais docinho, bem gostoso. Mais? Na verdade, a forma mais gostosa de se comer um ovo maltinho é dessa maneira. Ele não é pedaçudo. Não tem aqueles pedação de ovo maltinho, assim, que ia dar arrepio na alma. Mas, amor, o que você acha disso aqui? Eu achei bem gostoso. A gente já tinha comido no McDonald's. Muito, muito bom. A casquinha pra fazer em casa do Mac vem com essa opção de você pegar o ovo maltinho, trazendo o pacotinho e vender isso aqui. Aham, e é muito delícia que ele vem naquele sorvete. Flower. Como é que é? Flower. 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 Aquele sorvete que vem no potinho, assim, aí você decora por cima. É, a gente não sabe falar, mas sabe comer, né, amor? A comida foi feita pra comer. Até por isso que o nosso canal não é de inglês, né? É, se fosse pra dar aula de inglês, nós tínhamos... Não sabemos nada. Mas, amor, vou te dizer uma coisa. Esse aqui é bem gostoso, mas eu tô curioso nesse aqui. Vamos abrir esse aqui? Vamos. Pra gente bater aqui no leite, pra gente testar já, ver se ele é bom. Sim, só que hoje eu tenho uma opinião. Hoje quem vai bater sou eu. Porque você, você só faz bagunça. Verdade, no outro vídeo que eu tive que usar o nosso apetrecho aqui, ó. Conta o que que é Skimmers, que é um mixer. Esse daqui é um mixer pra você ter em casa, na pia da... Ali na... Não, mas ali, tipo, onde você guarda os garfos, as facas, tipo, não é aquele coisa grandão que tá no espaço e você não tem que fazer uma coisa bem gostosinha com ele. Isso, ele é um misturador bem prático, né, amor? Isso. Só que ele vai em pilha. Então, se você comprar ele achando que você já vai usar... Errou! Tá enganado. Compre a pilha. Porque a vez que chegou aqui, nós armemos tudo pra fazer o vídeo, pra mostrar ele... Faltou a pilha. Faltou a pilha. Tivemos que parar, ir lá, buscar a pilha. Correr e comprar a pilha. É, porque ele é daquelas pilhas mais grossas, galera, que não usa mais. Não é igual de controle, de TV. Fininha, né? Palito. Aquelas palito. Bora. Nossa, saiu um pó pra cima. Tem cheiro... Não tem cheiro de ovaltinho. Não, tem cheiro de chocolate em pó. Tem cheiro de chocolate em pó, mas daqueles bem gostosão. Bem turbinadinho, né? Vamos ver, vamos ver. Isso, isso. Compre mais, amor. Tá muito clarão. Nossa, e ele vem aquelas coisinhas... Ele vem muito ovo maltinho, né, amor? Vem muito mesmo. Não, mas vai dar certo. Bastante. Não tá nem funcionando o negócio. Não erga, não erga. Ele vai. Vai, coisinha. Funciona. Não faz ele passar vergonha. Foi. É só pegar o tranco ali, galera. É tipo o motor de carro no dia frio, assim. Ele vai. Mas olha como deu cor agora, amor. Você achou que era muito, mas não é, ó. Então vamos tomar aqui pra nós sentirem, né, amor? Vamos ver. Bem meio amargo. Meio amargo? Uhum. Mas tipo, eu sinto mais gosto de leite. Ele não tem muito sabor. Não tem muito sabor. E a gente colocou bastante. Colocou quase um meio copo de... Sim, você colocou mais pó do que leite, né? E a hora ali eu quase tomei um xingão, mas daí... É, deu certo ainda. Tipo, aquele prazer mesmo de tomar um chocolate meio amargo, assim. Pro frio mesmo. Então agora sobrou as tal barrinha, amor. Nossa, top. Olha a barra que diferente que ela é. Bem bonita, escrito ovo maltinho no meio. Chique. E esses coisinhas? A gente é tão cheio de frescura, né? Que até o que é bonito é mais gostoso de comer, né? Igual a gente falou, pode ser o que for, mas se tiver uma embalagem bonita é meio caminhondado. Uhum. Muito gostoso. Bom. Só que o ovo maltinho quase não aparece. Bem pouco ovo maltinho, mas tem gosto. A barra tem gosto. De ovo maltinho, né? O chocolate é muito, muito gostoso, né amor? Gostoso demais, galera. Não sei. É um chocolate diferente das marcas que a gente tá acostumado a comer. Não é... Não é doce. Isso, não é doce. Não é enjoativo e não é amargo. Que bonita é essa, amor? Ai, ó, já deu pra matar a vontade. Eu achei que vinha misturado. Mesclada, galera. Como que é a barrinha mesclada. Chocolate branco e preto, amor. Em cima branco e te colocar atrás preto. Vamos experimentar então, né? Vamos experimentar. E é bom que você pegou bem um pedaço que tem bastante branco. E preto. Isso, pra gente sentir também o gosto, né? Como seria um ovo maltinho branco. Isso. Peguei o meu pedaço bem mesclado. Bem mesclado. É bem bom também. Bem gostosa. Só que uma coisa que eu não senti muito o gosto de ovo maltinho no branco. Mas na medida certa. Mas na medida certa pra você sentir. Não tem aqueles cristal pra você ficar mordendo. Que eu acho bom. Não sei, né? Mas eu acho bom. Na verdade, eu acho perfeito, né? É. E o chocolate é de uma qualidade bem gostosa. E outra coisa. Geralmente, chocolate branco é muito enjoativo. Geralmente é. Mas essa aqui, não. Ele não tá doce. Não. Ele não tá doce. Mas os dois estão de parabéns, amor. Os dois eu gostei. Os dois, perfeito. Muito bom. Nossa, tudo na verdade eu gostei. Mas, amor. Qual deles você gostou? Mais, mais gostei. Mais, mais gostou. Na verdade, eu vou pegar esse daqui, ó. Nossa. Nossa. Ele não é doce. Ele é no ponto certo. Eu vou ter que concordar com você. Porque é bem gostoso. E não é enjoativo. E assim, dos achocolatados que tem no mercado hoje, pra mim, esse por não ser tão doce, ele é bem gostoso. Ele é muito gostoso. É um dos melhores. Mas eu vou escolher esse Rocks aqui. Porque foi desde que a gente experimentou o sorvete do McDonald's. Esse aqui é bem gostoso. Ele tem, assim, uma crocância tão boa. E agora, amor. Uma coisa. O chocolate é igualmente triste, né? De ter que escolher uma só. Porque nenhuma dessas coisas é enjoativa. Eu fiquei de cara. Como é que pode ter tanta coisa de ovo maltine que não é enjoativa? Não, e outra, você pega assim, todos eles têm quase o mesmo sabor. As mesmas características, não são enjoativo. O chocolate é bom, qualidade. Tudo. Tudo muito bom. Tudo muito gostoso. Mas então o vídeo foi esse, galera. Provamos aqui os lançamentos do ovo maltine. Coisas diferentes da ovo maltine. Espero que vocês tenham gostado. Experimentem as novidades da ovo maltine. Porque ovo maltine é bom. E quando tem novidade, é melhor ainda. Se inscreve no nosso canal. Ativa o sininho. Já deixa o like pra nós. Até o próximo vídeo. Valeu! Tchau!